Tô, 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 Tô... Os rapaziadinhas! Toma, Toma, Toma... Onde a santa é a dívida A situation Features need a vétude Fogu fi o bolo Come a me dano Hoje o tempo tá bom Tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom Hoje eu tava boma tomar sua pia Tomar na buceta, tomar sua pinha Tomar na buceta, tomar sua pia Tomar na buceta, tomar sua pia Tomar na pepe Tomar na buceta, tomar sua pinha Tomar na buceta, tomar sua pia Toma na biceta Toma a sopinha Toma na biceta Toma a sopinha Hoje o tempo tá bom Tá bom pra pegar uma pica Hoje o tempo tá bom Hoje eu tava pra tomar a sopinha Tu quer saber quem é essa cê vergonha Pergunta numa pica Tu quer saber quem é essa filha da puta Pergunta numa pica Pererepa toma pica Toma pica Pererepa toma pica Toma pica Caralho Pererepa toma pica Toma pica 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 Caralho FI 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 O 03 Manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca IDK IDK porra IDK é DJ IDK Tá na boca da espirana Manda pra mim na sapeca Tchau! 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 Tchau!